Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Beatriz e no vídeo de hoje vocês poderão acompanhar a continuidade da reforma que está acontecendo aqui na minha casa. No primeiro vídeo eu postei que veio uma equipe responsável por tirar pedra de granito da cozinha, quebrar uma parte da parede que divide a cozinha e a sala. Então no vídeo de hoje vocês vão ver que veio um pedreiro aqui em casa. Ele deu continuidade nessa parede, que é a cozinha americana, pois de acordo com o projeto tinha uma medida para ficar. Então ele precisou acrescentar uma parte nessa parede. Ele trocou cerâmica, ele fez casinha de gás. Enfim, vocês vão poder acompanhar aí no vídeo. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar a reforma. Eu estou amando poder gravar e deixar registrado aqui, tanto para vocês poderem ver, quanto para mim, que fica registrado também como uma memória de um momento bom que eu estou passando. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, têm gostado do meu conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, para que esse vídeo e para que meus outros vídeos possam chegar também a outras pessoas. Peço que se inscrevam no meu canal para continuar acompanhando tudo que eu estou postando. Tá bom? Então, um beijo e bora para o ovelha. Tchau. 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 A gente tá ficando assim. A gente já construiu o molinho, então a gente já tem uma base de como vai ficar o molho. aqui o espaço, dá um espaço bom para passar, essa geladeira vai sair daí, a cerâmica vai ser trocada, aqui será rebocado ainda essa parede e essa, tá ficando assim, bora acompanhando, e aí e aí e aí e aí Música 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 E a casinha de gás ficou dessa forma Com espaço bom, viu? Espaço ótimo E tamanho também Ficou dessa forma Amanhã ele vai vir, vai lixar, vai quentar, vai cobrir Então aguardem atualizações Aqui da casinha do gás A parede foi finalizada Aí amanhã o cara também vai vir lixar e pintar, né? E fazer o acabamento Colocou o rodapé Aqui por trás ficou assim Se você ver, tem uma diferença de tonalidade cerâmica Pois não conseguimos Eu só consegui cerâmica pra cá Da mesma tonalidade Depois era o piso, então pra mim era prioridade E pra essa parte daqui Tá vendo? Vai ficar mais evidente, né? Essa parte aqui vai vir armário Vai vir bancada Qualquer coisa Futuramente eu meto papel de parede E é isso Mas gente, eu amei De verdade Já colocou o rejunte Tá vendo? Não posso lavar Não posso jogar água por causa da cerâmica E amanhã Ele vai vir fazer o acabamento Aqui em cima Ficou dessa forma grosseira mesmo Pois vai vir a pedra, né? A pedra de granito E aqui também ainda vai vir a pedra de granito Então Aguardem atualizações também Daqui da cozinha Estou gravando aqui na segunda-feira Amanhã, terça-feira O pedreiro vai vir fazer os acabamentos Pintar Deixar tudo bonitinho O pessoal do granito vai vir Vai finalizar Vou gravar E postar pra vocês também Gente, finalizando mais um dia de reforma Espero que vocês estejam gostando No dia de amanhã vai ser ótimo O pedreiro, ele volta Ele vai dar continuidade nos acabamentos Que ele começou a fazer hoje Vai cobrir a casinha do gás Então tem todo um dia amanhã de trabalho O pessoal responsável por instalar as bancadas Eles vêm amanhã Então amanhã Uma hora dessa As bancadas já vão estar todas finalizadas Então é isso, gente Estou muito feliz Estou feliz também por estar gravando Pra compartilhar com vocês esse momento Tá bom? Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau